E aí meus amigos, trazer pra vocês hoje isso aqui ó, revista de ciclismo, parece que é uma parceria da Apolo, não sei se será a confecção da Apolo, de 1967, é uma revistinha da época aqui ó, essa moto aqui é a Java, é, eu vou, eu vou tá mostrando página a página, essa revistinha, compartilhando com vocês, é, eu peço meus amigos que vocês curtam nosso conteúdo, se vocês puderem curta nosso conteúdo, compartilhe com outras pessoas essas informações, né, vamos, vamos ajudar, vamos, vamos desenvolver esse canal, fazer isso aqui crescer, de verdade, é, tem uma constatação que mais de 70% do, do, das pessoas que assistem os nossos vídeos, não são inscritas, então pô, dá moral aí, dá moralzinha aí filho, se inscreve no canal do Feira Bicicletas Antigas, a gente tá sempre trazendo, aquilo que a gente acha mais relevante, mais legal, compartilhando com vocês, beleza, fica até o final que eu vou mostrar página a página, esse vídeo aqui, tá, talvez o vídeo fique um pouquinho grande, eu não vou ficar, ficar comentando, né, vou, vou me conter, vou fazer o mínimo de comentário, eu vou só mostrando a página após página, beleza, um abraço a todos, vamos lá, como eu disse, ó, o último lançamento, né, que é essa bicicleta aqui, da Apollo, o ano era 1967, revista de técnica, técnica, técnica e informativa, informativo, informativo e comercial do ramo, ano 32, volume 3, terceiro trimestre de 1967, e vamos lá, meus amigos, aqui, ó, o livrinho tá meio comidinho já, mas muito antigo, né, bom, tá meio comidinho já, mas muito здоровo, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, os palmos, né, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, GO teh 199 примерно, questions, Tchau, tchau. 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 Tchau.